Olá caros alunos do Exponencial Concurso professor Ramon Souza na área e vamos aí tratar de uma videoaula sobre hardware de computadores então vamos percorrer aí os principais aspectos desse tópico passando aí sempre de forma objetiva e focada na resolução de questões para que você consiga acertar o máximo de questões na sua prova pessoal, primeiramente a gente deve entender aí, a gente está tratando aqui de computador, de informática tecnologia da informação, então é importante a gente entender o que é um computador pode parecer um conceito simples, um conceito bastante simples, bastante cotidiano na vida da gente mas vamos entender aí tecnicamente o que é que significa, o que é que representa um computador a gente consegue identificar no dia a dia uma máquina representativa de um computador mas é importante que a gente tenha noção de tecnicamente como é que se define um computador por quê? Porque é importante aí por todo o seu embasamento na sua disciplina para os assuntos que vêm a posteriori então o computador pessoal, ele é uma máquina, uma máquina o que é que ele é dito uma máquina? Porque ele é um conjunto de partes eletrônicas e eletromecânicas, tá? Então ele é uma máquina aí assim como outros tipos de máquinas existentes então é uma máquina capaz de sistematicamente, aí quais são as funções do computador e aí é importante, tá? Deixa eu abrir aqui a canetinha para a gente para a gente ir marcando aí para você ficar atento, ficar ligado então o computador é uma máquina capaz de sistematicamente, e aí quais são as funções dele? coletar, manipular e fornecer os resultados dessa manipulação de informações para um ou mais objetivos então veja pessoal que a definição de computador ela circunda aqui, ó, três verbos o verbo coletar, o verbo manipular e o verbo fornecer os resultados de uma manipulação de dados, uma manipulação de informações com um determinado objetivo então, desde os primórdios, né? quando o computador foi inventado, ele foi criado aí para facilitar para manipular uma certa quantidade de informações que era dificilmente manipulada aí pelo ser humano então a máquina, ela veio para otimizar esse processo então ela, partindo dessa coleta de dados nessa coleta, ela extrai esses dados das fontes ela coleta, ela manipula, essa máquina manipula esses dados e ela fornece os resultados dessa manipulação, né? logicamente que, partindo de uma entrada de dados eu realizo um processamento e esse processamento me gera um resultado que aí vai ser interessante para o usuário, tá? e aí a gente chama essa máquina como ela é composta de vários circuitos e componentes eletrônicos a gente também pode chamar um computador de equipamento de processamento eletrônico de dados justamente por ele ser formado por diversos componentes eletrônicos então, ficou claro essa definiçãozinha aí vamos continuando aí, tratando agora de processamento de dados o que é o processamento de dados? essa figurinha aí, que está aí no slide ela é essencial vou sair aqui da frente então, o processamento de dados, pessoal ele consiste em uma série de atividades ordenadamente realizadas com o objetivo de produzir um arranjo determinado de informações a partir de outras obtidas inicialmente mas, professor, você falou grego para mim agora o que significa isso? tranquilinho, pessoal tranquilinho, você vem aqui na figura e você consegue entender justamente o que é o processamento de dados você tem dados de entrada você realiza um processamento nesses dados e você gera uma informação de saída tecnicamente, tecnicamente dados são diferentes de informação embora aí no cotidiano a gente use muito essas duas palavras como sinônimos entenda dados como aqueles recursos brutos aqueles recursos informativos brutos não sofreram ainda nenhum tipo de tratamento quando é realizado o processamento nesses dados você tem como saída as informações então as informações são dados ali repletos de um certo significado ok? então eu quero que você entenda aí o que é o processamento de dados processamento de dados é atividade ordenadamente realizada ou seja, essa caixinha aqui que está representada como processamento na verdade ela pode ser desmembrada em diversas atividades a depender de qual o processamento ali específico que está sendo realizado a depender do objetivo de transformação daquela entrada naquela saída então ficou claro aí o processamento de dados o que que é e aí um conceito importante em relação ao hardware de computador os computadores em si são saber diferenciar organização de arquitetura organização de arquitetura pessoal são conceitos bem parecidos eu não diria para você ter tanto apreço tanto apego com essas duas definições porque elas dificilmente caem mas é importante que você saiba pelo menos diferenciar de maneira em alto nível que você saiba diferenciar pelo menos no aspecto geral pessoal a organização de computadores como a gente pode ver aqui na nossa caixinha azul ela se refere a aspectos relativos aos componentes físicos específicos então a palavrinha chave aqui componentes físicos específicos já a arquitetura por sua vez como a gente pode ver aqui na nossa caixinha verde elas são aspectos que tem impacto na elaboração de um programa então veja que elas tem objetivos e tem focos bastante diferentes então a organização é como é que os componentes físicos do meu computador eles se estruturam eles se organizam e aí quem que está interessado na organização de computadores então pessoal quem está interessado são os especialistas que constroem ou que construíram o computador o conjunto de componentes físicos já a arquitetura como elas são aqueles aspectos que tem impacto diretamente no na minha elaboração do meu programa ou seja na minha construção do programa então o interesse maior é dos programadores ok então é a diferença que a gente trata como simples mas muito cuidado para não confundir e aí a gente vem para os aspectos relacionados as partes os componentes funcionais do computador quais que são os componentes funcionais do computador atenção atenção esse nosso esquema aqui ele nos traz três componentes fundamentais três componentes funcionais de um computador a gente tem aí o hardware que é a parte física do meu computador eu tenho o software que é a parte lógica do meu computador e eu tenho o chamado peopleware que é a parte humana então vamos ver um pouco mais de detalhes aí quais são essas partes e aí eu tenho um alertazinho para vocês em relação a esse assunto hardware parte física do computador ou seja são todos aqueles componentes físicos que estão ali no computador que são interligados para formar aquela máquina e como os exemplos eu tenho gabinete teclado monitor CPU placa de vídeo e placa mãe pessoal uma analogia bastante utilizada aí quando a gente está estudando hardware para o computador é que o hardware é a parte que a gente consegue chutar quando a gente está com raiva é a parte que a gente consegue chutar ou seja aquele que você consegue ver que você consegue pegar é a parte tangível daquela máquina parte tangível ali do computador já o meu software sendo a parte lógica eles são aí os conhecidos programas de computadores são um conjunto de instruções a serem seguidas ou executadas pelo hardware ou por outro software também pode ser embarcados em outros softwares e aí como exemplo são sistemas operacionais jogos internet explorer e diversos outros aplicativos diversos outros programas de computador então o software é a parte lógica e é da nossa analogia o software é aquela parte que você xinga você não consegue pegar mas ele começa a travar e você xinga então hardware você chuta software você xinga tenho certeza que você não vai mais esquecer dessa analogia e aí a gente parte para o terceiro elemento que é o peopleware peopleware como a gente falou é a parte humana ou seja são as pessoas que se utilizam das diversas funcionalidades dos sistemas computacionais então são as pessoas que através do hardware utilizam os diversos softwares para realizar suas atividades então a gente tem três partes fundamentais em três componentes funcionais de um computador e qual que é o alerta qual que é o alerta que eu quero dar para vocês o alerta que eu quero dar para vocês pessoal é o seguinte a gente tem aí hardware software e peopleware muito cuidado nas questões de prova por quê? porque diversas questões vão te dizer que são componentes funcionais do computador hardware e software eles não vão incluir aí o peopleware e você vai dar esse tipo de questão como correta porque de fato são ali do ponto de vista da máquina são os dois elementos aí fundamentais o peopleware entra aí no terceiro como terceiro componente importantíssimo para o funcionamento para o objetivo de um computador mas diversos autores aí não consideram diretamente o peopleware como elemento de um computador então eu quero que você fique atento hardware parte que a gente chuta software parte que a gente xinga então você tem aí os computadores os dois elementos principais como o terceiro elemento o peopleware embora muitas questões e muitas bancas aí não coloquem diretamente esse elemento muito cuidado se a questão vier com os três elementos você vai marcar que está correto se ela vem só com os dois elementos você também vai dar como correto porque você vai considerar aí que a banca eu considero que eles tem dois elementos tá então vamos continuando e aí a gente parte para um assunto importante que é como que as informações são representadas em um computador né computador a gente viu que ela é uma máquina equipamento eletrônico que me processa dados e me retorna informações mas como que essas informações são representadas e armazenadas nesse meu computador esse meu computador é o computador a gente viu que é um equipamento eletrônico sendo uma máquina eletrônica ele é constituído por sinais elétricos seja de tensão ou de corrente então a gente o computador ele manipula valores numéricos tá pessoal ele manipula valores numéricos e os criadores dos computadores que escolheram algarismos ou dígitos para representar e manipular os dados esses dígitos são representados por valor de tensão então cada valor de tensão representa aí para a gente um dígito por quê? porque é a linguagem que a máquina a máquina reconhece pulsos elétricos ela reconhece corrente então esses sinais elétricos esses sinais de tensão eles representam aí os nossos dígitos só que na computação para simplificar o processo como a gente vai ver aqui agora definiu-se que para facilitar toda a questão de operacionalização toda a questão de cálculo realizada por um computador o sistema binário seria o mais efetivo então o sistema binário é aquele sistema que é representado basicamente por dois dígitos e aí a gente utiliza a simbologia zero e um para representar esses dois dígitos então em um computador o sistema binário é o que representa as nossas informações são dois dígitos zero e um e aí na figura aqui embaixo a gente vê justamente como que eles são representados por quê pessoal? por que que preferiu-se estabelecer um sistema com dois dígitos e não com mais dígitos por exemplo um para cada algarismo aí conhecido por que ia dar muita complicação para a máquina entender além de um custo maior para implementar isso implementar os vários sinais e toda uma questão de confiabilidade porque muitas vezes as tensões elétricas elas não poderiam ser identificadas de maneira correta então com o sistema binário você tem basicamente dois sinais bem definidos você tem ali um pulso positivo vai representar o nosso bit 1 veja aqui que na figurinha eu tenho dois pulsos positivos representando o bit 1 e a ausência de pulso ou pulso negativo ele vai me representar o bit 0 o bit 0 então independentemente da voltagem da tensão aplicada nessa corrente elétrica vai ser facilmente identificado quando eu tenho um bit 1 e quando eu tenho um bit 0 então esse meu sistema binário formado por dois dígitos e qual que é a menor unidade de informação armazenável a gente está falando aqui direto é o chamado bit que é justamente a representação para binary digit ou seja o famoso bit dígito binário e ele só pode ter dois valores que é 0 e 1 então sistema binário ele foi criado justamente para facilitar para promover para prover uma maior confiabilidade do sistema e para reduzir o custo de implementação de uma máquina ok tudo tranquilinho vamos continuando aí então o bit é a menor unidade de informação de um computador só que se você notar o bit nada menos ele representa ali uma tensão ou uma ausência de tensão então de pouco serviria essa informação para a gente humano pouca serventia teria um computador que apenas interpretasse bits e nos mostrasse vários zeros e uns ali como uma informação processada então a gente existem aí os chamados grupos ordenados de bits para que esses grupos são ordenados justamente para ter um significado mais útil para a interpretação humana o menor grupo ordenado de bits é o chamado caractere da linguagem dos humanos então a gente ordena um conjunto de bits para representar um caractere então uma letra A ela vai ser representada por um determinado conjunto de bits uma letra B da mesma forma um número qualquer ele vai ser representado também por um conjunto de bits ok e esse caractere ele pode ser armazenado em um sistema que vai ser convertido em um conjunto de bits então eu tenho ali um sistema de conversão de caracteres em sistema binário o mais conhecido e mais utilizado é o ASCII2 que é uma tabelinha que vai fazer a relação entre a conversão entre cada um dos caracteres da linguagem humana para os seus respectivos bits para os seus respectivos para a sua respectiva representação no sistema binário ok então entendido aí e aí o grupo de bits mais conhecido aqui falando de unidade de armazenamento de informação é o byte o que é um byte bem tranquilinho saber o que é um byte basta saber que um byte é um grupo ordenado de 8 bits muito cuidado não são 10 bits não são 12 não são 16 são 8 bits e é uma unidade aí de tratamento individual que é tratada de forma individual para armazenamento ou transferência de informação então o byte é o nosso grupo aí ordenado de 8 bits ok então muito cuidado aqui para não confundir os conceitos o caractere pessoal o caractere o caractere é uma unidade de representação então eu represento elementos da linguagem humana como um caractere já o byte é uma unidade de transferência e armazenamento por exemplo um caractere pode necessitar pode necessitar de mais de um byte para armazenar a informação essa relação aí não necessariamente ela é binária embora muitas vezes o seja não necessariamente ela é direta embora muitas vezes o seja então caractere é a unidade de representação byte é unidade de armazenamento e transferência tranquilinho e aí a gente chega aqui num ponto fundamental dessa questão da representação e armazenamento a gente viu o bit que é a unidade binária tensão falta de tensão ou tensão negativa bits 1 e 0 é o sistema binário que é utilizado nos computadores e a gente viu o byte que é um agrupamento ali unidade de armazenamento e transferência mas essa tabelinha aqui ela traz aí as capacidades de armazenamento os múltiplos das unidades de armazenamento utilizadas nos computadores e é isso aqui é fundamental você saber como converter uma unidade para outra tá é pessoal a leitura da tabela ela é simples partindo de um bit a gente já sabe que um byte representa aqui 8 bits a partir do kbyte você vai utilizar múltiplos de 1024 significa o que significa que 1 kbyte tem 1024 bytes 1 megabyte tem 1024 kilobytes 1 gigabyte 1024 megabyte e assim sucessivamente significa que a medida que eu vou descendo nessa tabela as unidades vão ficando maiores são unidades maiores ok e a medida que eu vou subindo nessa tabela são unidades de armazenamento menores então pra você realizar uma conversão dessas unidades você vai precisar ou multiplicar ou dividir os valores dependendo de qual unidade você saiu e qual unidade é a que você quer chegar então vamos dar exemplos aqui nessa videoaula para facilitar mas antes disso tenha só a noção de que quando você desce aqui nessa tabela você vai ter unidades maiores então por exemplo um petabyte é maior que um megabyte ok e aí pra converter você vai realizar multiplicações ou divisões simples se você está partindo de uma unidade menor para uma unidade maior você vai dividir você vai dividir por quanto professor você vai dividir por quantos 1024 forem até chegar a sua unidade significa que se eu quero transformar kilobytes em gigabytes eu vou ter que dividir por 1024 para chegar em megabytes e depois vou ter que dividir por 1024 para chegar em gigabytes se eu quero converter unidades saindo de uma unidade maior para uma unidade menor basta eu multiplicar por 1024 quantas vezes forem para chegar até a unidade desejada agora muito cuidado aqui quando você for converter de kilobyte de byte para bits você não vai multiplicar por 1024 você vai multiplicar por 8 então muito cuidado só na conversão de bit para byte ou de byte para bit o restante é tudo por 1024 a gente vai fazer uns exemplos e daqui a pouquinho então vai facilitar esse entendimento ok e aí eu quero só um cuidado um cuidado especial aqui em relação a essa perguntinha que é megabits por segundo é diferente de megabytes sim resposta é sim porque a gente viu aqui as unidades de armazenamento que são os megabytes terabytes gigabytes petabytes e assim sucessivamente mas a gente tem uma unidade muito comum também na computação que são os bits por segundo e seus consequentes em múltiplos também megabits por segundo gigabits por segundo pessoal muito cuidado com isso daqui muito cuidado com isso daqui bits por segundo é uma unidade de taxa de transferência ela não é uma unidade de armazenamento é quantos bits eu consigo transferir a cada segundo ela representa realmente os sinais elétricos que vão estar ali transpassando a minha rede então ela representa a minha taxa de transferência e ela representa múltiplos de mil e não de mil e vinte e quatro como a gente viu nas unidades de transferência então por exemplo um megabit por segundo significa uma taxa de transferência de um milhão de bits por segundo e não de um milhão e vinte e quatro mil bits por segundo só muito cuidado com isso para não confundir existem algumas questões de concurso que te pedem para fazer essas conversões e aí você não pode se confundir então o que você vai ter em mente se for unidade de armazenamento eu vou usar lá aqueles meus múltiplos de mil e vinte e quatro se for taxa de transferência eu vou usar múltiplos de mil mas muita atenção professor eu estou lá fazendo a minha prova estou fazendo questões de representação e armazenamento de informação e eu tenho diversas questões de diversas disciplinas para resolver eu vou ter que ficar multiplicando por mil e vinte e quatro ou dividindo por mil e vinte e quatro que ainda vai ser mais difícil ainda calma pessoal muitas vezes as questões arredondam esses números ao invés de utilizar o múltiplo de mil e vinte e quatro elas vão utilizar o múltiplo de mil os múltiplos de mil então voltando lá naquela tabelinha se você por exemplo quiser transformar de gigabyte para quilobyte você vai em vez de multiplicar por mil e vinte e quatro depois por mil e vinte e quatro você vai multiplicar por mil e por mil de novo ok então é muito muita atenção aí que os arredondamentos eles são usados então o que é que eu te aconselho faz primeiro arredondando se não chegar em uma resposta rápida aí você pode precisar fazer ali utilizando o mil e vinte e quatro mas 95% das vezes você vai conseguir fazer arredondando e aí o cabo arredondando é muito simples muito simples se eu quero converter lá para unidades maiores eu vou andar aí três casas para trás para cada unidade então mil megabytes se eu quiser transformar em gigabyte basta eu andar aí três casas para a esquerda nesse caso aqui eu vou cortar os três zeros e vou chegar em um gigabyte se for convertendo para unidades menores lembra que a gente multiplica para converter para unidades menores então eu vou acrescentar três casas decimais para cada unidade então é um exemplo aí de cinco mil megabytes para converter para bytes eu vou chegar primeiro em kilobytes então eu multiplico por mil ou seja acrescento três casas decimais nesse caso como não tinha nenhuma casa decimal nenhuma vírgula antes eu basta eu acrescentar aí os três zeros e para transformar em bytes mais uma vez multiplico por mil ou seja acrescento mais três zeros então note cinco mil megabytes para bytes eu acrescentei três zeros para chegar em quilobytes depois eu acrescento mais três zeros para chegar de quilobytes para bytes tranquilinho então para facilitar o entendimento dessa parte de representação trouxe aqui algumas alguns exercícios para a gente converter para a gente converter para você ficar aí fera na conversão e acertar em qualquer tipo de questão relacionada a esse assunto então a gente pode precisa converter três mil seiscentos e oitenta e seis megabytes para bytes como é que eu faço essa conversão lembra que é uma unidade maior para chegar numa unidade menor basta eu multiplicar por mil e vinte e quatro tantas vezes quantas forem necessárias para chegar na unidade então vou prestar multiplicar megabyte por mil e vinte e quatro para chegar em quilobyte depois por mil e vinte e quatro de novo para chegar em byte lembre-se que você pode fazer essa multiplicação por mil aqui a gente vai fazer por mil e vinte e quatro porque eu já deixei pré-calculado para a gente não perder tempo então três mil e seiscentos para chegar em quilobyte eu vou multiplicar por mil e vinte e quatro então vou chegar em três milhões setecentos e setenta e quatro mil e quatrocentos e setenta e quatro quilobyte cheguei em quilobytes para converter para byte eu vou também multiplicar por mil e vinte e quatro e aí eu chego no meu valor de bytes então tranquilinho veja que eu estou convertendo de uma unidade maior para uma unidade melhor menor basta eu multiplicar por mil e vinte e quatro vezes quantas vezes forem necessárias até chegar na minha unidade alvo na minha unidade desejada segundo exemplo é igual praticamente a gente vai também multiplicar só que agora saindo de terabyte para megabyte então lembra da tabela terabyte eu vou para gigabyte encontrei os gigabytes eu vou para megabyte também multiplicando por mil e vinte e quatro e aí chego no meu resultado agora diferente a situação dos itens c e d porque no item a e b eu saio de uma unidade maior para uma unidade menor já no meu item c e d eu vou sair de uma unidade menor para uma unidade maior qual que é a diferença básica? eu só vou ter que dividir ao invés de multiplicar então já trouxe aí os cálculos realizados eu estou saindo ali de aproximadamente quatro bilhões de bytes para chegar em megabytes vou dividir por mil e vinte e quatro para chegar em quilobyte cheguei em quilobyte o que eu faço agora professor? para chegar em bytes vou dividir por mil e vinte e quatro lembrando que você pode arredondar para mil para chegar em quatro mil e noventa e seis megabytes e aí o item d da mesma forma eu vou dividindo até chegar em gigabyte como eu parto de megabyte para gigabyte já é uma conversão só dividindo aí por mil e vinte e quatro eu chego no meu três vírgula seis gigabyte e aí algumas questões tá pessoal elas não são necessariamente de realização da conversão direta das unidades elas vão te perguntar muitas vezes se determinado tipo de arquivo cabe em determinado dispositivo para você realizar esse tipo de questão você tem aí que primeiramente converter essas unidades e depois comparar esses valores para ver o que é maior do que o outro até para você identificar se aquele determinado elemento cabe ou não dentro daquele dispositivo de armazenamento então você tem aí que saber converter para que você faça esse tipo de questão e aí a sugestão que eu te dou é converter sempre tentando multiplicar porque é mais fácil de fazer na hora da prova então você vai ganhar tempo então você vai lá por exemplo um conjunto de arquivos de 50 giga cabe dentro de um dispositivo de armazenamento de 50 mil megabytes você vai olhar o que é maior e vai conseguir resolver esse tipo de questão então já está pronto aqui para a gente para a gente não perder tempo na resolução eu vou pegar os 50 giga e como eu falei multiplicar sempre é mais fácil então eu vou multiplicar por 1024 e vou chegar aí em 51 e 200 megabytes então note que em 50 giga eu teria aqui 51 e 200 megabytes então esse conjunto de arquivos não caberia dentro dos 50 mil megabytes pelo menos se a questão vier te pedir de forma precisa se ela te pedir de forma arredondada aí você pode sim considerar porque lembra que a gente vai multiplicar por 1000 ao invés de ser por 1024 da mesma forma no item B onde eu tenho terabytes para chegar em megabytes basta eu multiplicar por 1024 para chegar em gigabyte multiplico por 1024 para chegar em megabytes então eu vou ter aí 5.248.880 megabytes o que é aí menor do que os 5.300.000 megabytes e no item C eu vou multiplicar os 4,2 gigabytes até chegar em bytes aí eu vou precisar sair aqui da frente para você visualizar aí a resposta então você vai chegar de gigabyte multiplicou para chegar em megabytes por 1024 multiplicou para chegar em kilobytes também por 1024 depois por 1024 para chegar em bytes lembre-se aqui a gente quisesse transformar em bits eu ia multiplicar por 8 e não por 1024 ok? então esse é o nosso trecho da nossa videoaula de hoje espero aí que vocês tenham gostado e bons estudos vamos seguindo vamos seguindo junto aí vamos buscar esses pontos com a aprovação e aí e aí